Oi gente, estou de volta com vocês com mais um conserto. Esse aqui é o sabão que eu fiz, usando 200 ml de soda. Olha, como vocês podem ver, hoje já está com 15 dias que eu fiz ele. Ele está, essa pasta aqui, está limpando, está espumando esse sabão, mas ele não endureceu e ele não vai endurecer com 200 ml de soda. Então agora, eu vou colocar ele aqui no fogo, para ele amolecer. Olha, ele mora mesmo dentro da vasilha. Se fosse uma pasta, ele estava perfeito, né? Mas eu não queria fazer uma pasta, eu queria fazer mesmo o sabão. E eu sabia que 200 ml de soda líquida, ele não endurece o sabão. O sabão feito desse modo aqui. Tem pessoas que fazem receitas usando 200 ml, mas você tem que colocar outras coisas dentro. Mas são tipos de sabões que eu prefiro não fazer. Eu prefiro já fazer usando a quantidade de soda correta. Agora, eu vou, já estou terminando aqui de tirar essa meleca, né? Aqui da forminha. O restante eu já coloquei aqui tudo dentro da minha vasilha. Agora, eu vou levar no fogo, para ele esquentar. Já coloquei aqui no fogo uma vasilha. Vou pegar a minha panela, vou colocar aqui em banho-maria. Essa minha panela aqui, ela é de inox. Você precisa estar usando panela esmaltada ou panela de inox. Agora, eu vou deixar dissolver e depois eu vou acrescentar aqui mais 100 ml de soda líquida aqui no meu sabão. Então, quando eu dissolver completamente, eu volto com vocês. Agora, que é já uns 10 minutos que eu coloquei aqui o meu sabão, aqui na panela, eu vou pegar 100 ml de água fervendo e vou acrescentar aqui. 100 ml de água fervendo, para o meu sabão amolecer. E só depois que ele amolecer, é que eu vou acrescentar a soda aqui, porque eu preciso que ele fica bem mole, para depois eu estar acrescentando aqui, terminar de acrescentar aqui a soda correta. Porque esse meu sabão aqui, ele só não endureceu, porque a soda foi pouca. Então, se o seu sabão, ele ficou mole, ele saponificou, mas ele ficou mole, esse é o modo de você consertar ele. Você precisa acrescentar mais um pouco de soda no seu produto. Vou deixar terminar aqui, ó, de dissolver aqui o meu sabão e daqui a pouco eu volto com vocês. Agora que o meu sabão, ele já amoleceu, ali em banho-maria, eu vou terminar de acrescentar aqui, mais 100 ml de soda líquida. Porque eu só usei 200 ml. E eu uso, normalmente, 300 ml de soda líquida nos meus produtos, que são 150 gramas, que equivale a 300 ml. Acrescento aqui a minha soda líquida e vou misturar novamente aqui. O meu sabão, ele vai ficar feio. Sim, ele não vai ficar bonito, gente. Mas é desse modo aqui que você vai consertar o seu sabão. Olha, acrescente a soda e misture bastante aqui. Gente, olha, já coloquei aqui o meu sabão aqui na panela. Então, o meu sabão, como diz a Tânia, ficou maravilhoso, mas ficou um monstranguinho. Ele não vai ficar um sabão bonito, gente. Mas ele vai ficar um sabão perfeito. Um sabão super duro mesmo. Vamos já aproveitar e vamos fazer o teste da espuma aqui na minha panela. Olha, eu vou colocar aqui dentro um pouquinho de água para eu fazer o teste da espuma com vocês. Gente, olha, só o sujo aqui, ó, do fundo, que vocês viram que eu não passei em lugar nenhum, só aqui no fundo mesmo, olha o poder da espuma. Aqui está esse sabão. Ele já estava espumando antes, né? Só que a soda tinha sido pouca. O meu sabão, ele tinha saponificado. Só que a soda era muito pouca. Então, o meu sabão, ele nunca ia endurecer. Agora sim, ele ficou um sabão perfeito. Então, se você vai fazer sabão usando a soda líquida, usa 300 ml. Você vai ter certeza que o seu produto, ele vai ficar duro. Não vai ficar uma coisa molinga, igual ficou esse aqui meu. Eu tinha feito essa receitinha aqui a pedido de inscritos. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até amanhã. Estou de volta com vocês com o conserto do meu sabão. Eu já cortei, porque senão depois eu não conseguia cortar ele. Então, vou tirar aqui da forma, junto com vocês. Olha, o meu sabão, ele ficou bem monstrinho, mas está pedra. O importante é isso aí. Olha, ficou monstrinho, mas isso aí não... Mas por cima, gente, ficou tipo um detalhe aqui. Por dentro, ele ficou bem lisinho. Olha, como vocês podem ver. Então, olha, está muito duro. Já está quebrando esse sabão. Então, se você fez um sabão que deu errado, se você fez usando só 200 gramas, se você fez um sabão que deu errado, se você fez um sabão usando só 200 ml de soda, conserta desse modo aqui. Eu tenho certeza que o seu sabão, ele vai ficar super duro, gente. Olha, duro, 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 mesmo que está esse sabão aqui. Ele já dá até para mim estar ralando, para mim fazer sabão em pó. Olha, espumando, limpando, desengordurando demais mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse conserto aqui. E se você vai fazer sabão igual as minhas receitas, gente, nas minhas receitas não use 200 ml de soda líquida, não. Porque caso contrário, o seu sabão vai ficar mole igual tinha ficado esse sabão aqui. Olha que coisa perfeita, agora que ficou aqui o meu sabão. Espero que vocês tenham gostado. Faça o conserto desse modo aqui. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado.